Sob a presidência do conselheiro Valcerno Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou setenta e dois processos da pauta número cento e vinte e três na sessão de quinta-feira vinte e seis de setembro. Também participaram os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador de Contas Regis Gonçalves Leite, a secretária de plenário Daniela Diniz e a tradutora Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.